Oi gente, tudo bem? Eu sou a Angélica do blog Montando Minha Festa. Como tem algumas pessoas em dúvida de como criar a capinha do Stories lá, pra você deixar lá no Instagram, toda padronizada, eu vou trazer um tutorial aqui pra vocês fazerem com o aplicativo, que é muito legal. É o PixArt, ele é cheio de opções e eu vou mostrar pra vocês. Então, não sei se tem pra todos os celulares, tá? Mas pra Android tem. Então, eu vou abrir o PixArt. E aqui, primeira coisa, essa bolinha rosa que tá piscando aqui, ó, que tem um maizinho, a gente vai clicar nela. Clicar não, selecionar, né? E vai vir em editar. Aqui você tem três opções. Ou você baixa um fundo que você tenha no seu celular já, se você quer utilizar ele pra ser a sua capinha. Ou você vem aqui em fundo. E aqui você escolhe uma cor, tá? E aqui também tem várias imagens, hoje elas estão livres, eu acho que você tem que assistir somente um vídeo. Tem várias, você pode escolher. Ou você vem aqui em imagens livres, aqui nessa lupa. E aqui você digita ou background ou planos de fundo. Aqui você vai ter milhares de imagens aqui, ó, que você pode utilizar. Eu vou selecionar uma aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Eu vou selecionar a outra, porque eu quero mostrar uma coisa que nem todas aparecem daquele formato. Eu vou selecionar essa daqui. Não apareceu no formato do Stories, tá? Quando isso acontecer, você vem aqui em ferramentas. Primeiro eu vou girar, depois vocês vão entender por que que eu girei. Eu vou girar essa imagem. E agora eu vou confirmar aqui em cima. Venho novamente em ferramenta e vou em recortar. Vou vir aqui nesse quadradinho que tá 16 por 9. E vou confirmar novamente. E agora eu vou voltar ela ao normal de novo. Venho em ferramentas. Venho em girar. E vou girar ela novamente. Opa. Pera aí. Aí, girei novamente como ela tava no início. Eu fiz isso pra ela pegar o mesmo formato do início. Porque senão, se eu recorto ela assim, ela não fica legal. Tá? Pelo menos eu não gosto. Então, eu prefiro fazer assim. Depois disso. Agora, você pode adicionar um texto. Se você quer somente texto. Aqui embaixo tem o texto, ó. Então, você escreve o que você quiser. Tá? É só um exemplo. E aqui tem as opções, ó. Tem as fontes. Você vai passando aqui. Tem a cor. Aqui é um contorno. Se o caso você queira. A espessura do contorno. Só vocês irem navegando aqui, ó. Aqui tem várias opções. Ó. Tem como você girar ele. Tá? É sombra, mesclar, opacidade. Tem várias. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma fonte. Vou tirar essa risca. Nenhum. Vou deixar uma normalzinha mesmo. Gente, quando você tiver certeza do que vocês querem, vocês confirmam. Porque eu já fiz errado. Ó. Agora eu não consigo mais mover esse texto. Se eu quisesse colocar ele pra cima ou pra baixo, eu não consigo mover. Então, a gente tem que fazer antes de confirmar. Tá? Então, eu vou novamente em texto. Pronto. Aqui eu já vou deixar ele mais ou menos no local que eu quero. Tenta centralizar ele. Porque lá ele só vai aparecer o que tá no centro. Quando você colocar a sua capinha. Vou deixar essa fonte mesmo. Só vou alterar a cor pra poder ver melhor. Depois de já feito todas essas alterações, você decidiu o local que você quer deixar. Tá? Aí você confirma. Ou então, você não precisa confirmar. Aqui mesmo, se você quiser adicionar uma imagem, você vem nesse sinal de mais aqui em cima. Tá vendo? Você vem aqui. Você pode adicionar um novo texto. Você pode adicionar um adesivo também. Adesivo funciona a mesma coisa, tá? Você pode pesquisar aqui na lupinha. Pesquisar por nome. Aqui tem alguns que eu já usei, utilizei. E aqui, ó. Tem várias opções. Que você pode tá escolhendo pra colocar lá. Vou selecionar um aqui rapidinho. Selecionei um. Pronto. Centralizei mais ou menos. Aí aqui você consegue ainda mover o texto, ó. Quero colocar mais pra cima ou mais pra baixo. Depois de feito todas as suas alterações, que você vai confirmar, tá? Então, eu vou confirmar agora. E já está pronta a nossa imagem. Agora é só a gente salvar. Opa. Pra salvar, você vem aqui nessa setinha, na bolinha branca aqui em cima. Tá? Tá vendo essa bolinha branca? Tem uma seta. Seleciona. E vem em galeria. E já está salvo. Agora eu vou tentar colocar ela lá no Instagram pra vocês verem. Então, seleciona Instagram. Venho aqui. Seleciono minha imagem. Vamos ver se ela vai ficar legal. É só adicionar ela na história. E pra criar a capinha, você vem aqui em destacar. E aqui você cria um novo grupo. Sempre é bom você colocar a capa antes das suas imagens, tá? Gente, carro de som agora. Ô, meu Deus. Então, eu vou digitar aqui ideias. Digita o que você quiser, tá? Vou colocar só com exemplo mesmo. E adicionar. Aí depois tudo que você for... Pera aí um pouquinho. Ó, como vocês podem ver, a minha capinha já ficou aqui. Que eu coloquei agora. Então, depois todas as imagens que você for postar, é só você vir em destacar. Por exemplo, eu quero colocar essa daqui lá. Eu venho em destacar e seleciono ideias. Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Vou voltar a primeira. Ah, como eu já tinha adicionado essa imagem aqui antes na minha capinha, ela sempre vai aparecer antes. Então, por isso que é legal você adicionar primeiro a capinha, depois as imagens, tá? Oi, o pessoal tá visualizando, tá entendendo nada. Deixa eu excluí-la. Então, é isso. Primeiro você adiciona a capinha e depois as imagens. Tem participação especial de um gato aqui. A minha gatinha. Bom, então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês não entenderam, pode me chamar do privado, tá? É... Que eu terei o maior prazer em ajudar. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.